Eu vivo sempre Eu vivo sempre voando Sempre sonhando te encontrar Nas ruas, nas esquinas Sempre querendo o teu olhar O teu olhar me fez de sol E eu continuo a apagar Noite adentro, chuva e vento Quem vem me buscar? Noite adentro, chuva e vento Meu louco desejo Miragem, imagem De apenas um olhar Teu estranho olhar Meu louco desejo Miragem, imagem De apenas um olhar Teu estranho olhar O tempo vai passando A vida vai passando E eu O tempo vai passando A vida vai passando O tempo vai passando A vida vai passando E eu Eu vivo sempre voando Sempre sonhando te encontrar Nas ruas, nas esquinas Sempre querendo o teu olhar O teu olhar me fez de sol E eu continuo a apagar Noite adentro, chuva e vento Quem vem me buscar? Noite adentro, chuva e vento Meu louco desejo Miragem, imagem De apenas um olhar De apenas um olhar Teu estranho olhar Meu louco desejo Miragem, imagem De apenas um olhar Teu estranho olhar Teu estranho olhar ... ... ... ... E aí 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 E aí